Sejam muito bem-vindos para o primeiro episódio da série Fazendo a Perfeição na 1.6 Desde o início na Fazenda Nova Vale ressaltar aqui que em alguns desses dias, desde a atualização, fiz a perfeição em um save que já tinha perfeição Porque todos os saves perfeitos com 100% foram pra 97% Não é que eu não tenha gostado do 1.6, mas eu tenho reclamações em relação de como foi a perfeição Pra quem já tinha feito ela anteriormente em um save 100% Tá 100%, ok Não deu nada, nada Nada, nada, eu vou gritar O vídeo vai olhar amanhã ou depois, contando o que acontece na Fazenda Vale do Sol quando eu terminei a segunda perfeição Mas vamos pra esse save novinho com as queridas amigas Almondagui Pisteca Mas vamos fazer a nova fazendinha Hoje, na real, eu queria uma nova bonequinha Aliás, vocês viram o vídeo que eu postei? Do maniquim amaldiçoado Deu, 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 deu É isso, sonho sem valsa Obrigada por seguir E cadê a valsa? Tadinha da valsa Botar no aleatório Botar monstros aparecem? Vou botar no índice Vai ser o normal Vou botar o gatinho branco Fazenda dos Prados Coisa favorita Coisa favorita é... Mentira Sagrada Ah, eu não sei o que coloco Flores Pronto, começa Tô brincando, brincadeira Amo vocês Vamos, querida De bom humor Doe pra minhas galinhas Primeiro Qual foi o nome dessa vez? Almondaga e Pisteca Confesso que gostei mais do Porto Belo na outra Mas ok Não vou trocar Vai ser Almondaga e Pisteca mesmo Vai comer eles, não Dá pra tirar essa... Não me cerca Dá pra tirar a cerca Eu achei ela... Eu não sei Achei ela meio ruim ali Nomes sugestivos, não acha? Acho Mas não vou reclamar, né? Se me deram esse nome Vou deixar esse nome Vou ver se eu consigo Semente mista agora Para não ter que ir lá Mas mesmo assim Vou ter que ir, né? Deixa eu só mais um aqui Pra fazer o bauzinho Eu não sei se eu vou pelo centro Ou pela Jorge Ou pela Jorge Desculpa, desculpa Perdão Vou mostrar Agora tá frio aqui Eles tão tudo dentro de casa Mostra o gato Ao invés de virar o jornalista Olha a pâncer do Arturito Olha as patinhas do Arturito Isso aqui vai me incomodar, né? Vai Cara, o que resta é pescar agora, né? Três cenourinhas Não foi ruim Poxa, eu tô com o Fast Animations ligado Tá com Depois eu configuro isso Os galinhas não eram uma semana Pior que eu não tô lembrada Mas eu acho que demorava mais Do que três dias Mas se demora três dias Tá muito bom Eu vi que tem uma missão nova Com a Emily, né? Lá no... Eu tava lendo lá no... No coisa lá Na Wiki Tá, o resto vai ser amanhã Dá uma passadinha lá Nenhuma cebolinha Legal Ótimo Nossa, como eu tô feliz É que pariu Cara, sem nenhuma cebolinha Cara, não veio uma Não tô acreditando, cara Ontem eu já estourei minha cota Quando eu fiz a perfeição No outro safe Eu já estourei minha cota Não vou ficar triste Ah, que legal Tranquei legal Não queria comer Minha raiz forte Mas tudo bem Tem mais algum lugar Que eu não fui Na praia, né? Nenhuma... Nenhum... Ah, tá Pelo menos um mexilhão Pelo menos isso Opa Tem um querido ali Mas eu tô sem a minha espada Então vai de foice mesmo Vai ficar aí, então Estão muito... Estão meio aborrecidos hoje Meio Só meio Cara, não vai ter cebolinha hoje De novo, né? Você tá de sacanagem Ah, legal, William Vou ver a tua vara Deixa eu limpar aquela parte Lá também, né? E já dá oi pros meus bichos Pra bisteca Almôndega Eu dei a comida, né? Dei Trancar elas ali mesmo Como pega o sapinho prismático Tu tem que ter a maestria de mineração Que daí vai te colocar um espacinho aqui Pra tu colocar um amuleto E esse coisinha de amuleto Vai fazer tu poder dropar, né? Ter a chance de dropar item de monstro Que são os amuletos Que daí tem o ovo de sapinho O ovo de papagaio Aljava Quando tu receber esse drop de monstro Que é o ovinho Tu vai colocar ele na forja Tá? Só que não é uma forja É a bigorna Não tem aqui, né? Mas é uma bigorna E vai te custar 3 irídeos 3 barras de irídeo E daí tu vai conseguir trocar a cor do teu ovo Cor do sapinho Colocar tudo no baú E vou lá pescar, né? Que? Ótimo diálogo Que? Ótimo diálogo Últimos itens ali na lista de enviados Falta eles pra... Não sei qual é Último item Esse aqui É o melão Se for esse aqui É... Cogumelo Cogumelo seco Tem que botar 5 cogumelos no... No dissecador lá Casei com a bigail Tirei print E postei ele na Steam Agora meus amigos que estão comentando Mal sabe ele Então, Todd Tenho uma coisa pra te contar Ela te trai Mas não é que assim Ela te trai Ela só vai falar na tua cara Que o... Que o Sebastião é melhor do que ti Mas fora isso Ela é legal Ela não roubou a esposa Faço live todo dia? Faço Live todos os dias Um gecko Aham Poderia ter um tamanduá Sei lá Poderia ter mais peixes também, né? Poxa, ele foi meio... Não queria dizer nada Mas o barulho foi meio preguiçoso Botar só um peixe Empolgada por save novo? Teve dois dias de má sorte Eu não peguei uma cebolinha no primeiro dia Peguei só agora no segundo Imagina a trabalheira de pegar vários Mas, sei lá Eu queria mais... Isso que eu não gosto de pesca Não gosto, odeio de pescar Eu pesco por obrigação O QFDP não é palavrão O bot já pegou como palavrão Mais duas sementes pra plantar O nome Gaguinho Ai, desculpa Desculpa Meu primeiro porco vai ser o Gaguinho Sobrinho Shane está morando aqui em casa há alguns meses Ah, sai fora, sai fora Que susto que eu tinha levado antes Pensei que era o meu... Minha galinha Tá, eu tenho que fechar, né? Depois que eles saem Agora aumenta mais Mais Vai dar pros dois Uh, uh, uh Deixa eu ali botar pra amanhã Gato, cachorro, gato Gatinho branco Igual o que eu mostrei Que é a minha branquinha Você teria um ouriço? Na vida real? Teria Planeja comprar trataruga só pra frente Mais pra frente Só quando assim, ó Falta 10% pra perfeição Daí sim eu compro uma tartaruga Não vou gastar 60 mil não Cara, tô soltando bomba Tem jogo hoje? Macaquinho Pedras achando minérios Isso é muito bom É bom Óbvio, né? Me dê Esqueci que hoje chove Suspender minhas atividades de lazer Consequentemente, não tive a oportunidade de explorar esta atualização E por conseguinte, solicito um resumo das principais novidades apresentadas Porém, fica a seu critério Se você não quiser Eu estarei de acordo E vou respeitá-la Basicamente, veio uma fazenda nova Veio três geleias Que tu tem que pegar nos... Uma no rio Uma no oceano E uma nas cavernas Que é nas minas Que tu consegue elas pescando Tem um peixe novo só Que eu achei meio paia Tem um novo sistema de maestria Que quando tu atingi 10 minhas habilidades Em todas as 5 habilidades Tu consegue maestria Que é isso aqui E daí vai ter uma casinha Onde tu tem novos itens A cada pontinho de maestria que tu faz Terceiro querido Não Ai meu Deus Que agonia Outra geleia Vou ter feito o short do short do prefeito E eu já fiz Amanhã Pera, pera, pera Deixa Ai, ela veio Ela veio Ela veio Não vai na cenoura A cenoura já tá feita Não faz assim Querida Agora a gente pode botar ela Numa caixa, né A gente pode ter a caixa dela Pra ela nos acompanhar Pesca nível 3 E isso Ponto É